A maneira como a dubladora da Senhorita Morello nos deixou foi uma das mais tristes no mundo da dublagem. Quem dublou a professora na escola secundária Corleone em Todo Mundo Dei o Cris foi a atriz e dubladora Cristiane Louise. Se você não levou um tiro, não morreu queimado num pneu, nem se tornou pai durante o verão, que você ia querer voltar pra uma coisa que já conhecia. E fiz a Reese Witherspoon, um psicopata americano. Já fiz a Julia Roberts também. A dubladora fazia um tratamento em uma clínica psiquiátrica e em 2007 ela conheceu o economista Pedro Paulo, que em 2021 ele passaria por uma crise e foi acolhido pela dubladora em sua casa. Mas infelizmente, alguns dias depois, ele e sua mãe tiraria a sua vida. A polícia encontrou o corpo da Cristiane Louise três dias depois, numa vegetação na praia de Grumari, e segundo os investigadores, a motivação do crime pode ter sido patrimonial, já que foram encontrados vários bens da dubladora na casa dos autores desse crime bárbaro. Por isso...